Olá preciosas do canal, a Jana voltou na Benix, então a gente está vendo aqui novidade naqueles bóris, olha bóris infantis que também está muito na moda, olha só que lindo, agora também usa papai, mamãe, não tem aquelas coisas de mamãe e filha? Então, aí aqui moda mãe e filha que dá para você fazer, tá? Você compra de adulto em outro local e aqui na Benix tem para sua filhinha, olha só que linda, muito maravilhosa meninas, olha está 13 reais no atacado, o atacado daqui é sempre 3 peças, 4 peças, tá? O atacado 13 reais no varejo 15, olha que lindo, a Benix tem tudo que você procura em jeans, não é só bóris não, tá? Eu estou mostrando aqui o bóris, olha só que lindo, olha, olha, olha a novidade meninas, bóris infantis também aí, ó, lindo, 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 olha atrás, várias estampas aqui, 13 reais no atacado, a partir de 4 peças, tá? A Benix, jeans e malha para crianças e adultos, tem Instagram, Benix Moda Jovem, tá? Fica aqui localizado na rua Vitor Hugo 288, ó, tem macacão, ó, esses aqui tá 27 no atacado, do 10 ao 16, e esse aqui 25 no atacado, em varejo 28, e varejo 28, tem bermudinha, tem bermudinha, aqui trabalha moda jovem e criança, tá? jeans e malha, crianças, adultos, ó, bermudinha 22, atacado, varejo 25, ó, bermudinha, esse aqui tá 10 no atacado, 13 no varejo, 20 no atacado, esse shortinho, 23 no varejo, tamanho 4, 6, 8, tem esses, lindo, 20 no atacado, ó, esse aqui também, ó, 20 no atacado, todos esses 20, esse aqui, ó, infantil, ó, 18, do 1 ao 3, olha que lindo, no atacado 18, no varejo 21, ó, tem também bermudas, a Jana comprou aqui bermudas brancas, quando foi para o ano novo, gostei muito também, olha só, 20 no atacado, esse 22, esse aqui 22 no atacado, 25 no varejo, 20 no atacado, 23 no varejo, 20 no atacado, 23 no varejo, olha que lindo agora, olha só, vários jeans, aqui tem jardineiro, ó, esse aqui tá 40 no atacado, 45 no varejo, aqui também tem moda plus, menino, o que você procurar em moda plus, a Benes tem, ó, jardineirinha 40 no atacado, 45 no varejo, olha só, esse plus aqui, ó, tá 40 no atacado, do 46 até o 54, e 50 no varejo, tá? A Benes tem infinidade, tem saias também, para moda evangélica, que também eles trabalham com saia, muito linda, muito linda as saias, eu vou te mostrar tudo, 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 aqui, ó, bermuda de, do 38 ao 44, tá 30 no atacado, e varejo, 35, olha só, essas femininas aqui, do 46 ao 54, no atacado tá 33, e no varejo, 38, a gente vai mostrar agora, um pouco das saias, para vocês verem, tá? Olha só aqui no manequim, ó, do 46 ao 54, e esse tá 33 no atacado, e 36 no varejo, olha a saia, que linda, 32 no atacado, varejo 35, olha só essa saia, que linda, ó, do 36 ao 44, bordada, então, saia, saia jeans, saia colorida, e aqui na Benes, atacado 32, varejo 35, esse aqui vai do 36 ao 44, tá? Ó, essas aqui, já é plus size, do 48, olha que saia linda, tá no atacado 37, e no varejo 40, meninas, olha só essa saia linda, tem bermuda, tem blusinha, muitas peças aqui, ó, saia é aqui, viu, menina? Vim, muitas saias lindas, bordadas, sal de todos tipos, olha, e as branquinhas também, meninas, olha a branquinha aqui, ó, do 46 ao 54, olha que saia linda, Olha, 32 no atacado, 35 no varejo, olha, bermudas, muita novidade, muita novidade mesmo aqui na Benes, olha as calças, Atacado 35, varejo 40, calça branca, tem também assim, ó, cruzais, 37 no atacado, 40 no varejo, olha só, olha só, esse aqui também, um jeans, 37 no atacado, varejo 40, Vem conhecer a Benes, é da Jovem, tem o Instagram, vem pelo zap, vocês também, assim, entrega correio, essas coisas, vem pelo zap, não, não, só aqui, né? Mas aí a gente faz a entrega no ônibus, no ônibus, né? Ó, eles fazem a entrega no ônibus, tá, menina? Vocês vierem comprar e não puderem levar, eles fazem a entrega no ônibus, então, hein? Vem pra Benes, rua Vitorugo, 288 aqui no Paris, estamos em frente ao Shopping Valtier, tá, meninas? Ó, Benes, olha a variedade de shopping pra vocês, ó, variedade de shopping pra vocês, A Jana quer mostrar isso aqui, olha que linda A saia no atacado tá 20, no varejo 23, tá? Tem saia também pras meninas E os bori Olha só, bori 13 no atacado Parte de quatro peças Olha só, a sainha e o bori Vem conhecer a Benes, menina Muita variedade aqui pra vocês Muita variedade aqui pra vocês Muita variedade de smoke Muita variedade aqui pra vocês Obrigado.